Porque eu já preciso chamar esse caso aqui, que é informação urgente. Tem imagens na tela do local? Olha aí, ó. Homicídio no bairro Santa Efigênia, em Lavras. Imagem forte do local. O momento em que cobriram ali o corpo da pessoa assassinada com uma lona. Daqui a pouco você vai ver aí, ó, a movimentação. Polícia. Polícia, muita gente em torno ali de onde tudo aconteceu. E eu quero chamar o Vinícius Ramos ao vivo pra trazer as informações desse caso. Eu sei que a polícia tá em rastreamento, que a polícia procura saber quem foi o assassino. Mas nós já temos informações da história em torno desse crime. Não é isso, Vinícius? Boa noite pra você. É isso mesmo, Matheus. Notícia urgente aqui no Cidade Alerta Minas, viu? Uma boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Minas. Matheus, esse homicídio foi registrado por volta das duas e meia da tarde de hoje, nessa rua do bairro Santa Efigênia, em Lavras, aqui no sul de Minas Gerais. A vítima já foi identificada. É Silverstone Daniel de Lemos, de 20 anos, que foi morto a tiros, segundo a polícia militar. Uma testemunha, um homem de 63 anos, contou, relatou para a PM o seguinte, Matheus, que chamou a vítima pra trabalhar com ele como pintor, fazer um bico ali de pintor em uma casa dessa rua. Eles trabalharam durante toda manhã e no início da tarde, o Silverstone teria dito o seguinte pra esse homem. Teria dito que, na noite anterior, ele teria brigado com o morador do bairro Serra Verde. Pois bem, depois desse relato, eles continuaram a trabalhar. Esse homem, então, saiu pra buscar uma ferramenta no carro. E quando se virou de costa, escutou o barulho dos tiros, viu? Quando ele virou, Matheus, ele viu o criminoso agachado em cima ali do Silverstone, pra conferir se ele já tinha morto, já tinha sido morto. Depois disso, ele teria fugido do sentido BR-265. O pai do Silverstone esteve no local, um idoso de 64 anos, pra identificar ali o filho. Só que ele disse o seguinte, que não sabia que o filho tinha desavenças com outros moradores ali do bairro Serra Verde, onde eles também moravam. E só que, segundo a polícia militar, Matheus, a vítima seria um traficante do bairro, viu? Inclusive, ele teria várias passagens por tráfico de drogas. A perícia esteve no local e constatou três marcas de tiros. Duas marcas no peito e uma na cabeça, Matheus. Até o momento, a PM não encontrou quem teria sido o autor dessa morte. Mas eles já trabalham com suspeitos. Sabe por quê, Matheus? Porque depois que a PM registrou essa ocorrência, desse homicídio, eles receberam uma outra denúncia informando o seguinte, que uma casa do bairro Serra Verde teria sido alvo de disparos de arma de fogo. E essa casa teria sido justamente do homem que o Silverstone teria brigado na noite anterior. Mas até o momento, ninguém foi preso, viu? O velório e o sepultamento da vítima está marcado para amanhã, durante amanhã. Matheus? Olha, a polícia, mesmo tendo acontecido agora, duas e meia da tarde, né? Há pouco tempo, a polícia já tem tudo muito bem encaminhado. A polícia já tem muitos detalhes. Todas as informações que o Vinícius trouxe aqui são de órgãos oficiais, de fontes oficiais, né? Tudo isso está registrado oficialmente pela polícia. Então, nós temos aí uma suspeita, primeiro, de acerto de contas, por conta de um suposto desentendimento que a vítima teve na noite anterior. Esse desentendimento, se eu entendi bem o que o Vinícius explicou, foi relatado para esse homem que tinha levado o Silverstone para trabalhar com ele hoje de manhã. Então, essa pessoa ficou sabendo disso. Outras pessoas certamente sabem, pessoas que, porventura, presenciaram esse desentendimento. Essas pessoas precisam ser ouvidas pela polícia para que o fato seja elucidado. Mas, por outro lado, tem também a suspeita de um acerto de contas do mundo do tráfico. A polícia relatou. A vítima, segundo a polícia, tinha envolvimento com o tráfico. Está aí a foto da vítima, o Silverstone. Qual é a idade dele mesmo, Vinícius? 20 anos, Matheus. 20 anos, né? O Silverstone tem 20 anos. Jovem, jovem ainda, mas pelo que a polícia relata, já tinha um envolvimento, inclusive, com registros policiais com o tráfico de drogas. Então, é uma outra possibilidade. E quando a gente recebe essa outra informação que o Vinícius trouxe, de que momentos depois desse jovem ter sido assassinado, tiros foram disparados na casa do homem com quem ele se desentendeu, a gente entende o quê? Que houve um revide. Que alguém foi lá para tentar vingar esse assassinato. E aí, uma coisa pode ter relação com a outra. A questão do tráfico com essa questão do desentendimento. É um quebra-cabeça que a polícia vai juntar as peças nos próximos dias, se não nas próximas horas, né? Pela rapidez com que a polícia trabalhou das duas e meia para cá e já conseguiu levantar tanta informação, pode ser que nas próximas horas ou até mesmo amanhã, nós já tenhamos um desenrolado nessa história. Por enquanto, o registro é esse. Homicídio agora à tarde no bairro... Qual que é o bairro mesmo, Vinícius? Eu até me perdi aqui em relação ao bairro. Bairro Santa Efigênia, em Lavras, Matheus. Santa Efigênia. No bairro Santa Efigênia, na cidade de Lavras, a vítima é esse jovem aí de 20 anos de idade e estamos diante de uma suspeita de acerto de contas. Certamente amanhã, no Balanço Geral, já teremos mais informações. E se isso continuar, se a polícia evoluir, avançar nas investigações, a polícia civil certamente já vai pegar o caso, eu trago de novo a atualização no Cidade Alerta.